A Prefeitura de São José dos Campos decretou ontem estado de emergência e alerta epidemiológico contra a dengue. De acordo com a Prefeitura, o objetivo é de agilizar compras e licitações. O governo do estado de São Paulo já havia decretado estado de emergência no início deste mês, vinculando que para fazer repasse para os municípios, cada cidade teria que ter o seu próprio decreto. No último dia 16, a Prefeitura abriu um dengário no Hospital de Clínica Sul, no Parque Industrial Região Sul, para ampliar o atendimento aos pacientes com suspeita de dengue na cidade.